Fizemos comprinha na Primark e eu vim mostrar para vocês. Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Eu me chamo Alana e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês as minhas comprinhas da Primark. E hoje vai ser um vídeo solo, né? Quer dizer, solo não. Eu, o meu sacão da Primark e a minha orquídea. Vamos lá, vou mostrar para vocês tudo que a gente comprou, né? Compramos roupas para mim, para Vinícius, meu esposo. Também compramos algumas coisas para casa. E é isso, vou mostrar tudo para vocês. A gente estava super ansioso para ir na Primark porque aqui em Leiria, né? Onde a gente mora, não tem Primark. Então a gente teve que ir em Coimbra. Inclusive a gente aproveitou para conhecer Coimbra. Tem até um vídeo aqui no canal mostrando essa nossa viagem lá em Coimbra, né? Conhecendo Coimbra. E eu vou deixar aqui na descrição para vocês conferirem. Gente, se vocês estiverem assistindo esse vídeo na estreia, o vlog em Coimbra só vai sair na próxima semana. Então aguarda um bocadinho para você conferir. Mas se já tiver passado uma semana, provavelmente já está aqui no canal. Vão lá conferir. Vou começar mostrando a vocês as minhas roupinhas. Inclusive essa daqui que estou vestindo já foi uma das aquisições. Vestir aqui já para mostrar para vocês e para gravar de look novo, né? Eu sei que é errado botar a roupa sem lavar antes. Mas eu prometo que antes de sair com ela eu vou lavar. Eu sei que você também faz isso. Vamos lá. Próximo. Comprei um shortinho. Tava doida para comprar um short. Olha só que coisa mais linda. Ai, gente, sério. Eu tava doida para comprar um short assim, para eu ir para a praia, para eu passear, sabe? E eu queria estilo mais folgado mesmo, tipo bermuda. Ele não é tão grande quanto uma bermuda. Mas ele ficou muito lindo. Comprei uma calça também. Gente, essa calça foi amor à primeira vista. Sabe aquela roupa que tá esperando você chegar lá para comprar ela? Foi o que eu senti com essa calça. Por quê? Ela nem tava, tipo assim, no lugar onde ficam várias delas, sabe? Ela tava tipo perdida, assim, no meio lá da loja e eu tava catando tudo. Eu entrei com tanta roupa, gente, na primária que eu fiquei com vergonha. Eu não sabia que tinha limite de 10 roupas para provar. E eu levei 47 roupas. Não, não. 37 roupas para provar. E eu sei porque a menina teve que contar, né? E ela falou, ó, você vai ter que entrar de 10 em 10. Então eu entrei quatro vezes para provar as roupas. Foi bem cansativo. Mas é um tipo de cansaço que a gente ama, né? Nós não estamos vivendo no mesmo mundo. E aí eu vi lá essa calça perdida no meio lá da loja. Eu falei, vou levar. Achei bonita, pois deu certinho em mim. Ficou lindo. Eu falei, essa daqui com certeza eu vou levar. Eu fui completamente influenciada pela Kati, que é a Catarina Tori, eu não sei se vocês conhecem, a comprar uma blusa branca, uma regatinha branca. No meu eu normal, eu acho que eu não olharia para essa blusa e falaria, hum, eu vou levar. Pois eu peguei essa e me apaixonei. Juro. Depois que eu provei, né? Com a calça e com o short, eu falei, nossa, que linda. E o Vinícius falou, amor branco combina muito com você. Eu falei, ai, eu vou levar então. Mas eu confesso que eu sempre reluto muito para comprar roupa branca, porque dá trabalho para manter sempre intacta. Eu sou muito desastrada, então qualquer coisinha já suja as roupas. Então é aquela coisa, eu vou ter que tomar o máximo de cuidado. Preta é bem mais fácil, né? Mas enfim. Peguei mais uma blusa branca e essa daqui porque eu achei linda. Na hora que eu vi, eu falei, nossa, essa blusa deve ficar muito bonita. Com uma calça, sabe? Um cintinho. Olha só. Ela é simples, inclusive lá na Primark estavam com várias blusinhas nesse estilo por R$2,80, R$3,00. Tipo, muito barato. E aí eu olhei assim e falei, não, essa daí com certeza eu vou gostar. Dito e certo, amei. E aí peguei mais uma simples. Essa, ela é linda. Eu tô pensando muito em usar no trabalho, sabe? Mas com certeza eu também vou usar para sair. Mas eu quis pegar uma lisa bem simples, mas para trabalhar mesmo. Mais uma blusa básica e simples. Também naquela remessa de blusas de R$3,00 por aí. Olha que linda. Simples. Dá para trabalhar, dá para usar para vários tipos de rolês. Eu amei essa também. Esse shortinho também, que aí é para ficar em casa, né? Estava dando para um shortinho assim, com um tecido molinho para ficar em casa, sabe? Então, peguei só o short. Peguei grande também para ficar bem relaxada, sabe? No Brasil eu tinha vários shorts assim, largos de dormir, sabe? Eu gostava muito. De roupa eu acho que já foi. Agora eu vou mostrar para vocês acessórios e sandálias. Gente, olha isso. Sério. Não, olha essa bolsa. Olha a qualidade dessa bolsa. Eu me apaixonei. Tem outro bolsa aqui. E vem a alça também. Vocês não vão acreditar quanto foi essa bolsa. 6 euros. Vocês acreditam? Não, eu fiquei passada. Eu sei que na Primark tem muita coisa barata, né? Como eu citei aí, as blusinhas e etc. Mas, gente do céu, essa bolsa está muito linda. Bem que é uma promoção, né? Antes ela era 12. Mas, ainda assim, quando eu vi, eu falei, não, vou ter que levar essa aqui com certeza. Você está doido. E sandália eu peguei duas. Peguei uma rasteirinha. E peguei uma havaiana. Eu amo esse tipo de rasteirinha. No Brasil eu usava demais. Aqui eu sei que é diferente, assim, um pouco a forma de se vestir. Porque, por exemplo, eu morava lá no Brasil, num lugar que era muito calor, né? Em Pernambuco. Então, eu sempre estava de short, blusinha de alça, rasteirinha. Eu não usava tênis pra sair lá em Petrolina. Era muito raro. E aí, aqui eu cheguei e já foi o contrário. Eu trouxe duas rasteirinhas ainda e uma havaiana. Mas, assim, até que eu usei na época do verão, né? Algumas vezes. Inclusive, eu saí esse fim de semana também. Não estava muito frio, eu usei também. Mas, já na época de frio, é impossível. O negócio é usar só tênis. E aí, eu estava sentindo falta, sabe? De ter uma rasteirinha arrumada, assim, pra você montar um look de rasteirinha. E não necessariamente de tênis. E aí, peguei essa. E peguei uma sandália mesmo, simples. Muito barato, gente. 1,30. Vocês acreditam? E eu peguei branca, assim, porque eu acho que fica bonita. Já até montei os looks, assim, na minha mente com aquelas blusas brancas, sabe? Eu acho que vai ficar ótimo. De acessório, eu comprei esse colarzinho. Olha. Que lindo. Com a de Alana. A de Alana. Amor, bem de baixinho, bem de coração. Olha que lindo. Comprei também meias. Gente, vocês acreditam que 10 par de meia foi R$3,50 só? Eu acho muito barato essas coisas na Primark. Não, sério. Ainda bem que não tem Primark aqui em Leiria. Senão eu ia sempre estar querendo ir lá gastar dinheiro. E aí, eu peguei essa pra mim, que é meia soquete, né? Que eu acho que chama. E Vinícius pegou pra ele essas aqui. Ele já tirou, né? Pra usar. Eu não sei quantas exatamente vieram. Vou deixar aí na tela pra vocês. Mas também vieram muitas e também foi uns R$3,50 só, por aí. R$4,00 no máximo. Já que eu comecei a falar de Vinícius também, vamos para as roupas dele. Ele pegou esse short. Lindo. Eu disse a ele. Tá parecendo um boyzinho. Qualidade ótima. Não dá pra ver, né? Mas a qualidade é muito boa. Ele também pegou uma calça. Também tinha umas blusas lá masculinas super baratinhas. Tipo, de R$3,00, R$4,00, sabe? Aí ele pegou duas. Essa cinza. E... Essa azul. E aí pegamos cuecas também, né? Pra renovar. Muito barato também. Olha o que tá perdido aqui. Deixa eu contar pra vocês essa história rapidinho. Tá vendo isso aqui? Esse pedaço de pano com essa carinha de ursinho? Isso é da Shein. Eu fiz uma compra na Shein esses tempos. E aí eu botei lá um baby doll, né? Tava muito barato. Tipo, tava R$2,00. E eu achava que ia ser a parte de cima. Que eu também não tinha entendido que era tão pequenininha desse jeito. E achava que ia vir junto com um shortinho preto. Quando chegou que eu olhei de um saquinho desse tamanho assim. Esse negócio é amarrotado. Eu falei, gente, eu comprei isso. Aí fui lá ver, né? Comprei. Na descrição é que tava dizendo que só era essa parte de cima. Por isso que tava R$2,00. E eu... Fiquei, gente, não é possível. Quem tiver a usar esse aqui, só. Por favor, né, Shein? Por último, não menos importante. As nossas coisas de casa. A gente comprou pano de prato. Eu já tinha ouvido falar que os panos de prato da Primark. São muito bons e são muito baratos. E aí eu fui atrás, né? E, gente, realmente vieram quatro panos de prato. A qualidade dele é muito boa. Eu juro. Eu já comprei outros panos de prato aqui, né? Em Leiria, nas feiras que tem por aí também. E, assim, é muito difícil você achar panos de prato assim, sabe? Com esse tecidinho. Parece até um pouco tecido de toalha, sabe? Porque é muito melhor esse tipo de tecido. Pra você conseguir enxugar as coisas, enxugar a mão. E aí eu olhei lá e falei, ai, que lindo. E é grande, olha só. E vem vários e as cores são lindas também. E também compramos toalhas. Tava muito barato também. Compramos uma grande, né? Uma de banho. Aí compramos essa daqui, que é um pouco menor que a de banho. E aí a gente comprou esse kitzinho também. Vieram três desses. Pequenininhos. E eu jurava que era um pouquinho maior, né? Pronto, mas é difícil. Mas dá pra enxugar a mão, é o que importa. E aí compramos também um porta-retrato. Olha que coisa mais linda. Muito barato também. A gente até ia comprar mais, mas já tava no limite de gastar o dinheiro. Aí nem deu pra comprar mais. Mas, gente, muito lindo. Vou mostrar pra vocês ali como é que ficou na estante. Inclusive, essa foto eu coloquei hoje. Porque hoje é o dia dos namorados lá no Brasil. E aí eu botei... Vou fazer surpresa, Vinícius. Vou botar uma cartinha do lado, né? Pra gente não deixar passar em branco. Mas olha que linda essa foto. Fui lá no Porto. E tá aparecendo que é em Paris, né? Na Torre Eiffel. Mas não. Ainda não. Compramos o saco também, né? R$1,80 o saco. Caríssimo. Mais caro que as compras. Não, brincadeira. Mas eu não sei se vocês sabem. Mas aqui em Portugal, eles costumam vender as sacolas de tipo de tudo. Até no mercado. Todos os sacos, todas as coisas que você vai comprar é pago. Mercado, loja. Tipo, eu fui na Oboticário uma vez e eu tive que pagar o saco da Oboticário. Porque assim, no Brasil eu sei que tem mercados que também cobram. Mas, por exemplo, se eu fazia uma compra na Oboticário, a sacola vinha de graça, né? Aqui não. Se você quiser a sacolinha, tem que pagar. Senão você seca um produto assim na mão. Gente, eu esqueci de mostrar no vídeo as xícaras. Nós também compramos lá na Primark. E essas duas sandálias que são de Vinícius. Essa aqui mais simples. E essa daqui. Já tá até suja. Porque ele já tá usando, né? Até esqueci de mostrar por isso. Porque ele já tá usando e a xícara tava na cozinha e eu não lembrei. Mas é isso. E esses cabides também, ó. Esses aqui fininhos. Todos esses. Tem vários aqui. Também foi da Primark. E o valor total que nós gastamos nessas compras foram de 156 euros. E aí? Compensa ou não compensa? Eu acho que a Primark compensa demais. E eu nem tô sendo paga pra falar isso. E é isso. Eu espero bastante que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like de vocês. Se inscreve no canal. Me segue no Instagram. Que lá eu sempre tô colocando as coisas em primeira mão, né? Comenta aqui embaixo o que você achou. Ai, gente. Eu acho que é isso. Eu tô muito feliz de fazer esse vídeo. Porque eu tô muito feliz que eu fiz compras. Eu tava muito animada. Não só pra ir fazer compras na Primark. Mas como eu falei pra vocês. A gente também conheceu Coimbra. E já tinha um tempão que a gente tava doido pra ir lá pra conhecer, né? Pra também ir no shopping. Vim passear. Enfim. E graças a Deus deu certo. A gente ficou muito feliz. E é isso. Beijinho. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.